Fala galera, chegamos em Orlando, depois de muita demora, muito frio, aqui está bem mais calorzinho. Hoje, o primeiro passo do dia, como todo mundo que vem para Orlando é... Vai comprar o que hoje, Júlio? Vai comprar tudo que der. O que a nega velha pediu? A nega velha sempre pede blusinhas, creme. Nossa, creme. Vitória Secrets. E para a mulher, para a Fia, enfim. E umas coisinhas para nós também. Então, hoje você vai acompanhar a gente. Hoje o nosso dia é livre, pelo menos até o final da tarde. A gente tem algumas coisas para fazer aqui em Orlando. Mas hoje o dia é livre, amanhã tem gravação, amanhã fiquem espertos. Que vou lançar um outro vídeo, que amanhã a gente vai ver o novo Tesla. O Pica, o Tesla mais pica do volantinho de foguete. A gente vai gravar ele amanhã. Hoje é dia livre, então acompanha a gente aí, acompanha o nosso vídeo. Então a gente vai em várias lojas aqui, mas uma loja que a gente sempre tem que passar é na Ross. São produtos que já saíram de linha, então você tem um preço muito acessível. E é um lugar que eu consigo comprar muito boné legal. Na Ross tem mais boné legal do que em lojas de marcas mesmo, pelo menos os que, né? Quer dizer, às vezes não. Você pega boné de duas coleções para trás, no Brasil tem, está caro e aqui você compra por 10 dólares, 17, 20 dólares. O que dá 5 mil reais, 20 dólares, mentira. Mais ou menos isso. Mas vocês entenderam, né? São coisas que você não pode perder, cara. Você está num lugar onde tem aquele boné, que é super caro e você compra aqui muito, mas muito barato. Então tem essas diquinhas aí. Diquinhas de compra nos Estados Unidos. Segue. Um grande exemplo, olha o que eu achei aqui, ó. Olha esse tênis, que top, dá leve. Cano longo igual eu gosto, parece uma bota misturada com cano longo. 26 dólares. Que dá quanto isso aí, Júlio? Dá cento e poucos reais, cara. No Brasil isso aqui, 400 conto, véi. Ó, fantástico. Outro que eu achei top, que é a minha cara aqui, ó. É tipo um sapatinho, tá vendo? É um cano bem curto. Todo branco, olha isso aqui, velho. 9W, nunca ouviu falar dessa marca aqui, mas já gostei. Essa é mais uma diquinha de moda, do Rocha, caralho. Outro que eu achei aqui, como diz na quebrada, olha esse pisante, velho. Olha, é da Puma. Meu, olha que bagulho top, ó. Gostei muito, tô querendo uma, tendo estilo botinha assim, marrom. Apesar que isso é meio amarelado, né? Faz um tempo já. O alarme tocou ali, ó. Embaçado. Achei aqui a parte de boné, que eu sempre venho. Tá meio fraco. Hoje a parte de boné, eu tenho igualzinho esse aqui, que eu comprei. Só que eu comprei em Miami, né? Aqui é Orlando. Igualzinho. É isso aqui. Até já apareci nos vídeos com ele. No Brasil tá uns 200 contos. Aqui, aqui tá 26 dólares. Que dá 100 contos. Tá bem fraco. O de boné hoje tá bem fraco. Mas tem várias Roar. Só que em Orlando, acho que tem três, se eu não me engano. Então, quer dizer, não tem aqui, mas pode em outros. Então, o boné aqui, vou dar mais uma olhada, mas não vou pegar nada de boné por enquanto. Então, nós vamos ficar um tempo aqui na Roar. Mas daqui a pouco a gente vai pra umas lojas mais pá. De umas marcas mais, né? Apesar que tem muita coisa de marca aqui, mas de lançamentos passados. Daqui a pouco a gente vai nas lojas, mas pra você dar uma olhada, ver como é que é. Como que vocês querem um conteúdo assim, de compra, onde que eu compro. Não só aqui nos Estados Unidos, né? Porque aqui eu venho, é mais difícil eu vir. No Brasil, os lugares que eu gosto, marcas que eu acho da hora, referências. Vocês querem? Coloca aí nos comentários, beleza? Vamos lá. Ó, um que eu decidi levar, que é esse aqui, ó. Seis dólares, cara. Tá muito top. Porém, eu experimentei e não serviu. Então, com dor no coração. Porque tem isso também, galera. Tem muita coisa pra cá, mas com números... De repente vem dez com número tal, dois com número tal. E não tem mais deles. Só tem esse aí, o número abaixo do meu. Eu tentei colocar, mas o pé de pato não entrou, entendeu? Tem esse lance também, que tem que ficar esperto. Agora eu tô nessa dúvida, porque eu tenho mais lojas pra ir, mas eu tô com muita dúvida. Se eu levo esse puma, não. Serviu certinho, esse aqui. Esse aqui, ó. Serviu, ficou da hora, mas... Sabe quando você tem aquela impressão que você vai achar algo igual ou mais da hora em outro lugar? Você fica com dúvida. Então, não sei se eu levo. Tô muito afim de levar. Chegamos aqui, agora cumprindo uma parte da missão. Que se você não cumprir, acabou o seu casamento, sua felicidade. Sua esposa vai te cobrar durante meses. Que é ir comprar Victoria Secrets. Não pode esquecer. Todo mundo que vem pra cá sabe, coloca aí nos comentários quem já veio. A mulher vem pra comprar Victoria Secrets, que é um creme. Eu acho que é bom, né? Porque todas as mulheres pedem muito. Toda vez que eu fui pra Miami, eu tive que trazer o Mumu também. Então a gente vai agora fazer aquele agrado pra nega véia, né? Bom, já agradamos a mulherada. Agora é hora de me agradar. Vamos dar um pulo aqui na Calvin Klein. Que eu quero conversar sobre um assunto interessante aí com vocês. Olha galera, tô num provador aqui, a gente fala sobre preço de roupa, né? Comprei, tô comprando algumas dessas camisetas da Calvin. Que não são tão baratas, né? Mas transferi pra real. Então, 100 dólares quase. Mas, meu. E olha que eu tô meio gordinho, tô numa malhação. Tô engordando agora, né? Mas eu tava malhando duas vezes por dia. Eu vou retornar agora, voltando pro Brasil. No ombro, no braço. Ela fica bem. Então, às vezes você paga caro. Não que justifique ou não. Cada um tem sua grana. Aí você fala, mano, não vou levar. Aí você experimenta e você fala, caramba. Entenderam como funciona o lance de preço, marca? Por que algumas pessoas compram X ou gastam dinheiro X em determinadas marcas? Mano, olha isso. Pra quem trabalha com vendas, esse tipo de coisa, roupa? Vai entender o que eu tô falando. Agora a gente tá indo embora. E sobre aquilo que a gente tava conversando, sobre o lance de compras. Eu e o Júlio, a gente tava falando exatamente isso. O Júlio é um cara mais minimalista também. Eu tô tentando ser já faz um tempo, né? Às vezes você dá aquela pipocada água fora da bacia. Mas faz parte. Mas uma coisa que é muito real. Às vezes você cata uma grana e compra seis camisetas e não sei o que. E vem pensando na quantidade. Sendo que se você pagar mais caro em duas, uma tecnologia bacana, que fica legal no seu corpo. Que dura mais, né? Você tem a camiseta, a roupa, a calça, enfim. Isso eu tô generalizando assim, jogando pra todos os nichos. Calça, tênis, enfim. Vai pagar mais numa coisa de... A gente fala de marca, mas eu não quero falar marca pra não achar... Ai, consumismo, né? A questão aqui não é o consumismo. É exatamente ao contrário. É você consumir menos comprando a coisa certa. Então você vai gastar um pouco mais caro em menos peça. Mas vai ter ela por muito mais tempo e ela vai ficar muito melhor. Então vale bem você refletir esse lance. Pô, ao invés de comprar cinco, tenha... Ah, vou comprar seis calças em tal marca, em tal loja. Pô, compra duas ou uma numa loja um pouco mais diferenciada. Que a calça vai durar cinco anos. E toda vez que você coloca no corpo, ela fica ruim. Quer dizer, ela fica boa, né? Ou ela fica boa ou ela fica menos ruim. Porque nem tudo é perfeito também, né? Tem o lance do seu dia a dia, da comidinha, de dar uma aliviada aí. Coisa que é aquilo. Estamos sempre tentando, lutando contra, meio embaçado. Não é fácil, né, Júlio? Não é, mano. Vamos comer um docinho agora? Falar nisso? Claro, né? Sempre. Aí, ó. O docinho sempre cai dentro. Tá vendo? Estamos falando e estamos lutando. E é assim que funciona. Continue acompanhando a gente. Agora, depois das compras, a gente vê onde? No Orlando City. Olha que coincidência. O que eu achei aqui, velho? Uma pelota. Ela veio o quê? No pé de quem manja, hein? Ó, vou mandar pra molecada lá. Regrava essa, editor, que eu vou chutar de novo. Ó, futei errado, ó. Só na cavada. Sim, receba. O melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Agora, foi. A gente ia finalizar o vlog agora, mas... Mas a gente não deixou passar em branco. Dá uma olhada. O macarrãozinho com a carne, que eu não sei o que é. Mas esse pãozinho tá bonito. Batata com bacon. Totalmente americano. E ossobuco. Ossobuco que a gente já comeu. Só que ossobuco que eu comia era diferente, né? Vamos para a levada da noite. E o vídeo tá chegando no final. Fica aí pra assistir a continuação. Porque no próximo vídeo, vocês vão ver. Até que, enfim, eu consegui aquilo que eu queria, meu filho. E foi melhor do que eu pensava, hein? Valeu.